Olá, irmãos e irmãs! Com grande alegria estamos celebrando hoje o Segundo Domingo Pascal, dia esse chamado da Misericórdia, Festa da Misericórdia. Estamos ainda vivendo como igreja as alegrias pascais. O Papa São João Paulo II institui esse Domingo da Misericórdia justamente para acentuar a missão da igreja na força e no poder do Espírito que é levar a misericórdia com a força da ressurreição para esse mundo ferido. E é interessante hoje nas leituras que nós escutamos e de modo todo especial no Evangelho narrado por São João, nós ouvíamos como que Jesus ao ressuscitar dentre os mortos, ao começar a confirmar a comunidade de fé através das suas aparições, Ele aparece desejando aquela comunidade, desejando aos apóstolos, reunidos ainda com medo dos judeus, Ele aparece e deseja a eles a paz. É o primeiro sinal da ressurreição, a paz. Gerar paz e gerando paz no coração dos apóstolos, os confirmar na fé. Mas é bonito ver que também acontece como que um pequeno Pentecostes apostólico. Jesus sopra sobre os discípulos, Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo e Jesus dá a eles, ou seja, dá à sua igreja o poder de perdoar os pecados, de levar à frente o seu ministério de perdão, de reconciliação dos homens com Deus. Mas um fato interessante nos narra São João neste Evangelho, que um dos apóstolos não estava presente em uma das aparições de Jesus, São Tomé, aquele que nós geralmente costumamos ver como o santo da dúvida ou o apóstolo que duvidou da ressurreição de Jesus. Mas é interessante aqui que Jesus, pedagogicamente ou mistagogicamente, ou seja, um meio de introduzir Tomé mais profundamente no seu mistério ou de introduzir aqueles que na sua caminhada de fé também passassem por momentos de dúvidas, de crises, de questionamentos, Jesus faz com que ele aprofunde a sua experiência de amor com o Senhor, com ele, o ressuscitado. Tomé, quando não estava presente e depois ouvindo os apóstolos, ele diz, se eu não tocar nas chagas, se eu não colocar as minhas mãos no seu lado, eu não acreditarei. O impressionante, irmãos, é que Jesus aparece novamente, Jesus chama Tomé, Jesus pacientemente confirma Tomé na fé, dizendo a ele, Tomé, toca então as minhas chagas, Tomé, estende as tuas mãos e coloca no meu lado. E Tomé, realmente tocado pela misericórdia, tocado pela humanidade de Deus, ele diz, meu Senhor e meu Deus, recobra assim a fé no Senhor, a fé na ressurreição, a fé nesse Deus cheio de misericórdia. E assim Jesus utiliza essa pedagogia divina, de nos fazer tocar na sua humanidade para crermos na sua divindade. É o que ele faz nos evangelhos, é o que ele faz no evangelho de São João. Então, várias vezes, pessoas que fizeram a experiência da sua divindade foram tocados pela humanidade de Cristo. Uma vez que ele estende a mão, uma vez que ele olha com amor, uma vez que ele dirige a palavra, ou seja, atitudes de humanidade revelam e dão a conhecer a sua divindade. Que nós, Igreja de Jesus Cristo, também possamos continuar tocando o corpo de Cristo, tocando as chagas de Cristo, tocando o lado aberto de Cristo, seja pela oração, seja pelos sacramentos, seja pela caridade com que nós buscamos acolher nossos irmãos, que nós possamos sempre sermos renovados na fé, possamos sempre fazermos a experiência da misericórdia de Deus. Que neste domingo da misericórdia, você renove no teu coração a experiência da ressurreição, a experiência também do Espírito, a experiência da misericórdia. Ao tocar a humanidade de Cristo, que a tua fé na divindade do Senhor seja cada dia mais firme, cada dia possa crescer mais e mais, e assim você ser sal e luz nesse mundo. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, se você gostou desse vídeo, se ele foi alimento espiritual para a tua alma, nós convidamos você a clicar aqui, curtindo esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho para que você receba as novas notificações. E até o próximo vídeo.